Eu sempre falo, falando um pouquinho de PCD, assim, né? A gente tem, obviamente, os PCDs na APSEN. Explica o que é PCD pro pessoal que não sabe. São pessoas portadoras de deficiência, né? E aí também, de novo, é um universo gigante de possibilidades, né? E eu cresci com uma grande amiga minha de infância, cadeirante. Nós crescemos juntas, a gente, assim, mesmo prédio, vizinhas, né? As mães se confiavam muito. A minha casa era a única casa que ela podia dormir fora de casa, porque a mãe confiava na minha mãe. E eu era tão pequena que levar ela no banheiro, ajudar ela em tudo que ela precisava, aquilo pra mim virou normal, porque eu cresci vendo a minha mãe fazendo num primeiro momento, depois eu. Então, eu vi o quanto pra mim é natural, quando eu estou perto de uma pessoa com deficiência, conseguir lidar um pouco melhor. E também não é com todas as deficiências, porque eu também não tive contato tão próximo, eu tive um amigo cego, eu tive... Então, algumas coisas me ajudaram, né? E aí eu acho que é isso que falta. A gente, de fato, trazer essas pessoas pras nossas vidas. Não é só pro nosso trabalho. Essas pessoas têm que fazer parte do nosso convívio, têm que ser nossos amigos, têm que estar nas nossas relações. Porque aí isso começa... Aquilo que era diferente, que era difícil, que era uma piada, que era... Vira normal, né? Por que a gente não faz piada de coisas que estão no nosso cotidiano? Porque aquilo já é uma coisa do nosso dia a dia, a gente tá acostumado. Vira piada o que a gente entende como diferente. Da mesma forma que o outro olha pra gente e acha a gente diferente também. Né? Então, não existe essa palavra normal. Né? O que a gente precisa fazer? É trazer isso pra uma realidade. E o meu sonho, assim, eu vejo muito... A gente tem dúvidas, né? Eu fiz uma enquete no Instagram pro pessoal... Né? O que vocês querem saber e tal pra ajudar aqui? A gente tem dúvidas se a gente vai ter filho, se não vai ter filho. É uma questão ainda. Mas eu sempre penso, né? Que se a gente tiver filhos, que eu desejo que ele estude numa escola inclusiva. Eu quero que ele cresça com toda sorte de gente, que ele possa achar tudo aquilo, assim, o maior barato. Que ele possa se aventurar, ele ou ela, né? Então, eu acho que isso a gente precisa, sabe? Nas escolas, eu acho que tem que vir da base, assim, essa educação. A gente tá assistindo uma série já há três temporadas, que chama-se This Is Us. É uma série que a gente assiste no Amazon Prime. E ontem teve uma passagem de um bebê que nasceu. E o tio desse bebê pega ele, ele é deficiente visual, esse bebezinho. E ele fala assim, poxa, o seu tio, ele... E o tio dele é um baita galã, né? Ator de Hollywood, etc. E ele fala assim, poxa, o tio vai te ensinar a arrumar namoradas. Aí ele para e pensa assim, ou namorados, ou robôs, se for isso que funcionar no futuro. Então, eu acho que ele tratou ali com uma naturalidade tão grande de entender que as pessoas podem o que elas quiserem, né? E essa série, ela fala muito sobre autoconhecimento, sobre inclusão. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente ainda precisa melhorar muito como sociedade, que é quando a gente vislumbra qualquer ato de injustiça, de preconceito, de qualquer coisa desse tipo, mesmo que eu não tenha a ver com esse assunto, se é entre eu e você e uma determinada pessoa estar assistindo isso, não dá para ficar calado. Eu acho que quando você fica calado, você faz parte do problema. Você é conivente. A gente precisa mudar esse jogo. E eu tenho um exemplo, você sabe disso, eu tenho um exemplo muito forte na minha vida, que acho que todo homem brasileiro, hétero, que cresceu como eu cresci, sempre teve em grupos de homens que são extremamente machistas, né? Falam de mulheres, querem se impor como o sexo forte, né? Enfim, toda aquela baboseira de homem que, na verdade, é tudo... Tem... Como é que eu posso dizer? Qual é a palavra boa para dizer isso? Que está fragilizado de alguma forma e tenta se reforçar, mostrando alguma outra coisa que não é. E eu decidi que eu ia me unir com pessoas que pensavam diferente. E esse meu grupo de amigos, ele é completamente diferente. Teve um caso de uma determinada situação, a gente, num determinado momento da nossa vida, a gente foi muito ativo no crossfit e tal, e tinha um menino que ele roubava nas séries. Ou roubava, ou contava errado, ou qualquer coisa desse tipo. E aí o grupo, que a gente sempre treinava junto, começou a meio que ficar bravo. Porque, pô, a gente treinava sério todos os dias, treinava forte, a gente chegava em primeiro lugar. E quem quisesse buscar a gente tinha que ralar muito. E, de repente, esse menino terminava na frente de todo mundo. E aí algumas pessoas começaram a ficar chateadas. Poxa, é um absurdo, não sei o que lá. E aí qual foi o efeito natural de algumas poucas pessoas? A gente vai excluir ele. A gente não quer mais papo com ele, não queremos conversar com ele. Mas aí o grupo falou, epa, isso daqui não está certo. Vamos conversar com ele. Aí a gente chamou esse menino e falou, cara, você está vendo o que está acontecendo isso? Desse jeito, desse jeito. Eu fui, eu conversei com ele pessoalmente. Eu que chamei essa conversa. Falei, fulano, deixa eu te contar uma coisa. Você já percebeu que o pessoal está meio que te excluindo e tal? Você sabe por que isso está acontecendo? Está acontecendo por causa disso, por causa disso, por causa disso. A gente gosta de você. Você é uma boa pessoa, você treina bem. Você é um cara que a gente quer ter no grupo. Mas quando você faz isso, as pessoas ficam chateadas. Esse menino quase chorou do meu lado. Porque ele chegou e falou assim, pô, cara, eu vou te contar uma coisa. Eu sempre sofri muito bullying na minha infância. Eu fui gordinho, eu emagreci agora que eu estava no crossfit. E eu sempre fui excluído de todas as minhas rodas de amigo. Todas. E eu agora, adulto, estava sendo excluído de novo. Então, quando você vem e me dá esse feedback e me conta o que de fato estava acontecendo, e eu não estava percebendo que era isso, mudou a cabeça dele. E ele começou a agir de uma forma diferente. E o grupo que eu estava inserido, que tinha uma ou outra pessoa que estava agindo de uma forma não tão positiva, também mudou a cabeça. E isso mudou completamente a nossa relação. Essa pessoa entrou para o grupo, se tornou um amigo. Então, eu estou contando esse caso porque, às vezes, você precisa ser um agente que modifica o sistema. Que quebra, né? Que quebra o padrão. E isso precisa de coragem, né? Não é um negócio... Precisa. Você ser o padrão, você ficar ali quietinho, passando desapercebido, é a coisa mais fácil do mundo. É, e com todos, né? Ali é mais fácil. Agora você levantar a mão e falar, peraí, gente... E aí E aí E aí E aí Obrigado.